Por causa da sua idade, né? É, agora fez 18. Fez 18? Eu tô me ouvindo, tá me ouvindo. Tô ouvindo. Meu Deus! Vem! Vem, ela voou! Vem! Ela voou! Ela morreu! Ela não tava! Caralho! Lá na frente! Mano, o que que foi isso? Vamos na torre! O que que foi isso? Ai! Nossa! Morri! O que que foi isso? Mano! O que que foi isso?